Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e hoje vamos com mais um filme novo da Netflix com a minha queridíssima Dreamberry, amor. Ai, eu adoro ela, pi-pi-pi! Então solta essa vinheta, Léo! Um dia me perguntaram as minhas atrizes favoritas e eu falei a Nicole Kidman, falei um monte e eu esqueci da Dreamberry, eu adoro ela, eu acho ela uma simpatia em pessoa, ela tem um carisma que é só dela e eu vendo ela na capa, eu assisto, eu amo e esse filme, duas por uma, eu amei, eu achei incrível o filme e vou recomendar aqui pra vocês com certeza. Como eu estou fazendo ultimamente, né, vou contar sem spoilers e depois eu vou contar com spoilers. Só que quando chegar na parte com spoilers, eu aviso, fique tranquilo, tá? Se você quiser assistir o filme, pode ficar tranquilo que quando chegar na parte do spoilers, eu aviso, pode ficar tranquilaço. Bom, a Twin Barrymore era uma atriz muito, muito famosa, ela faz comédia, pastelão, tipo assim, aquela comédia que cai e tem uma frase, tipo Zorro Total, né? Então ela fez vários filmes iguais, né? Ela faz vários e vários e vários filmes desse jeito e ela tem uma frase própria, tipo um bordão, né? Ela tem uma frase própria e ela é conhecida por atriz de comédia, então todo mundo ama ela, o pessoal ri com ela e tudo, né? Só que por trás das câmeras ela não é bem assim. Ela é uma pessoa que usa drogas, ela é ignorante com todo mundo, ela é ignorante com a diretora, com os atores que trabalham com ela e tudo, ela chega atrasada, ela não quer se maquiar, ela não quer trabalhar, ela odeia aquela vida, na verdade ela odeia ser atriz. Ela foi atriz por acaso, ela nunca quis ser famosa, ela nunca quis ser atriz, ela odeia essa vida abadalada, ela queria uma vida mais tranquila e tudo, mas aconteceu, né? Ela foi substituir alguém e ela aconteceu, ela fala que ela teve sorte, né? Na verdade aconteceu dela ser atriz e ela acabou sendo famosa e ela nunca quis essa vida. E um belo dia, no sede de filmagem, ela começou a gritar com todo mundo, a xingar todo mundo e ela tava drogada e aí ela machucou uma atriz, ela machucou no olho, ela jogou um vidro, gente, pelo amor de Deus, que gastura! Oh! Gastura qualquer coisa no olho, pelo amor de Deus! E aí com isso ela levou vários processos e aí falaram que pra ela não ser presa, pra ela não pagar mais e mais processos, porque ela já tava devendo, né? Impostos e tudo, ela teria que ir pra uma clínica de reabilitação. E com tudo isso ela tinha uma stand-in. Eu não sei o que que é isso, eu não sei se é uma dublê, se é uma sósia, mas é uma pessoa que trabalha ali com ela, que substitui ela em algumas cenas. Não sei se é dublê de corpo, é uma coisa assim. É ela mesma, entendeu? É ela, ela mesma. Só que é outra personagem, entendeu? Ela faz duas papéis, por isso que é duas por uma, em português, né? Em inglês é the stand-in mesmo, e elas falam assim, stand-in, e eu não sei o que que é isso. Eu não sei se é sósia, se é dublê de corpo, se é dublê, eu não sei. Só que essa stand-in, ela ficou sem emprego, quando a Candy Black, coisa assim, quando a Candy Black, né, quando a Dream Bear, uma atriz, ela saiu dos holofotes, ela não quis mais depois dessa briga, e aí ela teve que ir para a clínica de reabilitação. Então, o que que ela fez? Ela chamou essa stand-in, que é a Paula, né, que é ela mesma, na verdade, né, assim, a atriz mesmo, só que são duas personagens, ela chamou essa Paula e falou assim, olha, você vai para a clínica de reabilitação no meu lugar, que aí vai para a clínica, vai ser um papel que você vai fazer. Aí a Paula falou assim, olha, tudo bem, eu vou para a clínica de reabilitação no seu lugar, só que quando eu voltar, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a ser atriz. Ela falou assim, olha, tudo bem, beleza. Só que, na verdade, ela estava mentindo, por quê? Porque a Candy, né, a Dream Bear, uma atriz, ela, na verdade, ela estava se relacionando com alguém, ela estava se relacionando com alguém, ela queria uma vida mais simples, ela queria fugir disso tudo, então, ela queria que a Paula fosse para a reabilitação para ela fugir dessa vida, mas acaba não dando certo, acaba que a Paula volta e ela quer que a Candy volte ao Estelato, que ela volte a pedir desculpas, e a Candy topa da Paula ir nas entrevistas para ela. Ela fala assim, a Paula, ela fala assim, ah, deixa eu ir nas entrevistas para você, não tem nada a ver, não é um filme, eu só estou indo nas entrevistas pedir desculpas. Enquanto isso, você fica aqui, né, e tal, aí a Candy fala assim, ah, tudo bem, pode ir nas entrevistas no meu lugar. Só que aí a Paula começa a gostar dessa vida de glamour, ela começa a gostar a ficar no lugar da Candy, ela começa a gostar mais do que ela deveria. E essa é a parte sem spoilers, eu achei um filme diferente, eu achei um filme muito legal, a Jim Barrowman está maravilhosa, como sempre, está o carisma sensacional. Eu achei esse filme dublado, porque eu também adoro a dubladora da Jim Barrowman, e eu vou te falar, nossa, que dublagem incrível. É claro, é óbvio, eu já assisti também filmes dela legendado, e é claro, né, que ela também, a performance da Jim Barrowman é maravilhosa, é incrível, né, eu aposto que o legendado é magnífico também. Mas eu falo pra vocês, gente, a dublagem está sensacional. Se você for te dublado, você vai rir muito, ela xinga mesmo, tá? Hoje em dia, né, a dublagem está xingando mesmo, né? Não tem mais aquele negócio que antigamente a dublagem não xingava nada. Hoje xinga mesmo, e tá, olha, nossa, está muito boa a dublagem. Eu recomendo muito esse filme, está na Netflix, dublado ou legendado, do jeito que você quiser lá. E agora, então, nós vamos falar com spoilers, spoilers. Então, fica aqui comigo se você já viu o filme, ou se você não liga pra spoilers, tudo bem? A Paula começa aí nas entrevistas, né, e aí elas dividem o cachê. Então, a Paula vai, e a Candy, que é a Jim Barrowman, a atriz, a verdadeira, começa a aceitar isso, porque ela não quer mais essa vida, ela tá enche o saco, ela não aguenta mais paparazzi. Só que o que acontece? Antes disso, antes delas combinarem, porque a Paula, ela viu que a Candy não ia mais fazer nada, tá? Não ia mais fazer nada. Então, antes delas combinarem, a Paula achou que a Candy não ia sair dali, que a Paula não ia mais ter mais trabalho nenhum. Então, o que a Paula fez? Ela, muita saco, porque a gente pensa que a Paula é a boazinha, que quem é ruim é a Candy, mas não. É aí que a gente vê que quem é ruim é a Paula. Por quê? Porque quando a Paula viu que a Candy tava apaixonada, por quê? A Candy, além de querer sair daquela vida, ela queria ter um romance, ela tava conversando com o cara, já fazia um tempo, já fazia alguns meses, e ela queria conhecer esse cara, ela não falou que ela era artista, ela usou o nome dela de verdade, não o nome dela artístico, e ela queria conhecer esse cara, ela queria viajar, ela queria morar na cidade com ele e tudo, ela queria mudar de vida. Aí a Paula falou assim, não, ela tem que terminar com esse cara, pra ela voltar a ser atriz, e eu voltar a ser a sósia dela. O que a Paula pensou, né? Antes de ir nas entrevistas no lugar dela. Então, o que a Paula fez? Conseguiu usar a senha lá no computador, os e-mails que o cara mandava pra ela, conseguiu a senha, e conseguiu mandar uma mensagem pra Candy, como se fosse ele, como se fosse o cara. e na mensagem tava assim, me perdoe, mas a gente não vai poder se conhecer, porque eu sou casado. Há muito tempo que eu queria falar com você, mas na verdade eu sou casado. E aí a Candy desaba, realmente ela fica muito triste, ela não quer fazer mais nada, e aí é que elas combinam de, na verdade, uma ir no lugar da outra. E aí o que acontece, gente? Esse cara começa a mandar mensagens pra Candy, que ele quer encontrar com ela. E quem vai no lugar dela? A Paula. E aí ela viu que o cara é charmoso, é bonitão. Ela fala assim, ah, na verdade eu mudei o número do meu celular. Ou seja, a filha da mãe, além de terminar o namoro da Candy com o cara, ainda pegou o cara pra ela. Falou assim, não, eu sou a Candy. E aí enganou o cara, enganou a Candy, foi no lugar da Candy, e aí o pessoal começou a se apaixonar por ela. Por quê? Porque ela era mais educada com o pessoal. Ela era mais atenciosa com o pessoal. Você entendeu? Ela era mais atenciosa. Porque ela gostava da fama, diferente da Candy, né? A Candy falou assim, ah, na verdade, eu me tornei atriz porque eu estava no set de filmagem, limpando alguma coisa, porque ela era carpinteira. Ela gostava de trabalhar com carpintaria. Então ela estava ali, e uma atriz faltou, e aí ela foi fazer o trabalho dela, e ela foi muito bem, e aí ela foi crescendo, foram chamando, ela foram chamando, e ela se tornou uma atriz muito famosa. Então foi assim, não é que ela procurou, foi assim que ela se tornou, e ela nunca gostou de fama, a Candy, a atriz verdadeira, ela nunca. Já a Paula, que é a falsa, né? Ela adorava, ela adorava aquela atenção, ela fez um Twitter, ganhou milhões de seguidores, sendo que a Candy, não tinha Twitter, não tinha redes sociais, ela recebia cartas, e deixava lá na porta, não queria saber, não queria, entendeu? Ela não gostava dessa atenção, gostava de tirar foto, não gostava de nada. Até que passa o tempo, a Paula marca um encontro com esse cara, na casa da Candy, e aí o que ela faz? Ela droga a Candy, ela droga, sendo que a Candy parou de usar drogas, ela resolveu parar, não quero mais e tal, ela droga a Candy com calmante, joga ela em qualquer lugar, no jardim, e aí tem um encontro com o cara, só que a Candy acorda, e acaba vomitando, aí ela fala para a Paula, se você vai drogar alguém, uma ex-drogada, você tem que colocar uma coisa mais forte, né, minha querida? Porque eu já usei droga, e aí ela não vê o cara, se você quer a Paula expulsa ele, e aí o que a Paula faz? A Paula está vestida igual uma atriz, igual a Candy, e a Candy está toda com roupa assim, entendeu? Com roupa rasgada, não está nem aí para aparência, não está nem mais nada, a Candy chama a polícia, e fala assim, olha, invadiram a minha casa, tem uma mendiga aqui na minha casa, invadiram a minha casa, aí a Candy fala assim, não, mas eu sou a Candy, aquela ali, não, mas a polícia vai acreditar em quem? Quem está arrumada, com a cara da Candy, ou a outra, né? E aí manda ela para a cadeia, ela paga uma fiança, e chega no agente dela, quando ela chega no agente dela, e explica tudo o que está acontecendo, o agente dela fala assim, ah, então deixa eu entender alguma coisa, deixa eu entender tudo o que está acontecendo, aquela mulher, que agora está educada, está pedindo desculpas, está fazendo tudo o que eu peço, está chegando na hora, aquela é a falsa? Ela, é, ah, então eu vou ficar com a falsa mesmo, porque ela não me dá trabalho, você me dava trabalho, você me xingava, você usava droga, ela falou assim, não, mas eu mudei, eu não estou usando droga mais, ele falou assim, não, mas essa indústria, é tudo falsidade mesmo, o meu nome nem é esse, meu nome nem é Luiz, meu nome é outro, então eu não quero mais você não, eu quero a falsa mesmo, então sai daqui, e aí ele expulsou a Candy, ele não quer mais a Candy verdadeira, ele quer a outra, porque ela faz tudo o que ele quer, ela, quando ele pede para ela pedir desculpa, ela pede, então ele manda a Candy verdadeira embora, aí você pensa assim, nossa, a mulher está desesperada, mas não, quando ela finalmente se livra daquilo, ela vai para a rua e até respira melhor, ela respira assim, gente, eu não sou mais famosa, eu não tenho mais medo de andar na rua, eu não preciso mais da satisfação, e aí dois velhinhos pedem para ela tirar foto, ela, não, não quero, ela fala assim, não, tira foto da gente, aí ela tira, tipo assim, as pessoas não vão mais me encher o saco, é tipo assim, não vem mais paparazzi, e tal, porque ela odiava tudo aquilo, ela queria uma vida mais simples, ela viu uma obra e fala assim, olha, eu, 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 eu sei fazer carpintaria, eu tenho experiência, e a mulher fala assim, não, vem aqui com seu currículo amanhã, então ela, ela vai começar a trabalhar no que ela gosta de carpintaria, né, cara, muito legal de ver que ela realmente agora vai viver do que ela gosta, e aí quando ela chega em casa para pegar as coisas dela, ela vê a Paula e o cara, e aí ela percebe que a Paula ficou com o cara, ela vê assim, ah, então você quer roubar a minha casa, minha vida, e o cara da minha, e o meu namorado também, e aí foi o que o cara percebeu, porque ele estava percebendo que essa Paula não era a Candy, ele percebia que ela não era a mesma pessoa, que ela estava metida, que ela estava para frente, e ela não era assim no telefone, e aí os dois deixam a Paula e vão para a vida deles, e aí ela recebe a proposta de um filme, a Paula, só que quando ela vai atuar, ela não consegue, porque ela não é atriz, ela vai dizer, eu não sei fazer isso, ela até faz a cena, ela faz, por quê? Porque a Candy foi conhecida como uma atriz de comédia pastelona, ela tem que cair em cima de um cocô de vaca, ela cai, ela vai lá e faz a cena, mas não é engraçado, não é engraçado igual a outra, então ele tem que fazer mil vezes, entendeu? Ah, isso aí, só isso você consegue fazer, então ela tem que fazer mil vezes, né? E aí acaba que no final, a Paula, ela fica famosa, só que no final ela já não aguenta mais, aqueles paparazes, ela está sozinha, ela é anos depois, né? Ela não aguenta mais, ela briga com paparazzi, ela quebra a câmera do paparazzi, então ela não aguenta mais aquela vida, e a Candy e o namorado dela estão na cidadezinha que eles sempre gostaram, e ela tem uma loja de imóveis, que era o que eles conversavam, e ela trabalha com carpintaria, então eu termino o filme assim, eu achei o filme demais, cara, achei o filme demais, então assim, você, você quer me tirar meu dinheiro? Você acha que com dinheiro, você vai ser mais feliz? Não, cara, ter paz, ter alguém que você ama do lado, ter o amor da sua vida, vale muito mais, cara, vale muito mais, então, ela quis subir na vida, a Paula, né? Com mentiras, passando por cima da outra, e acabou não sendo feliz, né? Ela, ah, eu vou ficar no lugar da outra, mas e o talento? Você tem o talento da outra? Ela não tem, ela não é engraçada, ela não tem, ela não tem o carisma da outra, e eu achei sensacional, achei um filme, um filme divertido, achei legal pra caramba, no início você até estranha, né? A Dream Bermond xingando daquele jeito, a mamãe até ficou meio assim, ah, eu não aguento esses filmes xingando, xingamento e tal, mas depois ele fica um filme mais leve, eu gostei do ensinamento do filme, e é um filme gostosinho pra assistir, cara, eu recomendo demais, duas por uma, Dream Bermond, chover no molhado, falar que essa mulher é carismática, é maravilhosa, e mais uma vez, a dublagem está perfeita, então assista, claro, do jeito que você quiser, dublado ou legendado, mas mais uma vez, que dublagem incrível, eu amei esse filme, recomendo demais. Gente, então esse foi mais um vídeo do canal, vamos falar, espero que vocês tenham gostado, fala pra mim se vocês já viram esse filme, se vocês gostaram, se vocês vão ver por recomendação minha, quero muito, nossa, eu vou ficar muito feliz, falem pra mim, tá, muito obrigada, comente alguma coisa, isso ajuda muito, gente, deixa o joinha no canal, se inscreva no canal, a gente já passou muito de 8 mil, um dia desse a gente fez 8 mil, a gente está crescendo, gente, muito obrigada, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, beijo, valeu, tchau. Tchau.